Eu não sou um milionário, nem playboy, nem fazendeiro Eu sou um cara simples com bolso cheio de dinheiro Eu não tenho amaroc, nem highlux, nem fazendeiro Meu carro é um celtinho, eu sou doido e raparigueiro Eu não sou um milionário, nem playboy, nem fazendeiro Eu sou um cara simples com bolso cheio de dinheiro Eu não tenho amaroc, nem highlux, nem fazendeiro Meu carro é um celtinho, eu sou doido e raparigueiro E o meu carro é todo tempo lotado de mulherão Parado de bar em bar, curtindo meu pancadão E o meu carro é todo tempo lotado de mulherão Parado de bar em bar, curtindo meu pancadão Eu não sou um milionário, nem playboy, nem fazendeiro Eu sou um cara simples com bolso cheio de dinheiro Eu não tenho amarote, nem rai-lux, nem pageiro Meu carro é um celtinho, eu sou doido e raparigueiro Eu não sou um milionário, nem playboy, nem fazendeiro Eu sou um cara simples com bolso cheio de dinheiro Eu não tenho amarote, nem rai-lux, nem pageiro Meu carro é um celtinho, eu sou doido e raparigueiro Eu não sou um milionário, nem playboy, nem fazendeiro Eu sou um cara simples com bolso cheio de dinheiro Eu não tenho amarote, nem rai-lux, nem pageiro Meu carro é um celtinho, eu sou doido e raparigueiro Eu não sou um milionário, nem playboy, nem fazendeiro Eu sou um cara simples com bolso cheio de dinheiro Eu não tenho amarote, nem rai-lux, nem pageiro Meu carro é um celtinho, eu sou doido e raparigueiro E o meu carro é todo o tempo lotado de mulherão Parado de bar em bar, curtindo meu pancadão O meu carro é todo o tempo lotado de mulherão Parando de bar em bar, curtindo meu pancadão Eu não sou um milionário, nem playboy, nem fazendeiro Eu sou um cara simples com bolso cheio de dinheiro Eu não tenho amarote, nem rai-lux, nem pageiro Meu carro é um celtinho, eu sou doido e raparigueiro Eu não sou um milionário, nem playboy, nem fazendeiro Eu sou um cara simples, com bolso cheio de dinheiro Eu não tenho amarote, nem rai-lux, nem pageiro Meu carro é um celtinho, eu sou doido e raparigueiro Bota na pegada que ele chegou E meirinho sou, é pra dançar Tome que tome que tome na cara dela Tome que tome que tome na cara dela Coitadinha da Samara, já estou com pena dela Tome que tome que tome na cara dela Tome que tome que tome na cara dela Tome que tome que tome na cara dela Coitadinha da Samara, já estou com pena dela Alô, Gleison Lima, olha mais um aí, pai E o nome dele é Mineirinho Show É pra dançar Fim de semana saiu pra tocar forró E hoje canto o som caboclo arrojado A mulherada gruda no meu pé Faça o que eu quiser quando eu canto a Samara E a patricinha vai entrando no salão Olha e me diz, eita forrozão Foi nesse dia que eu quase me arrebentei Na carinha da Samara, vou bater mais uma vez Tome que tome que tome na cara dela Tome que tome que tome na cara dela Tome que tome que tome na cara dela Coitadinha da Samara, já estou com pena dela Tome que tome que tome na cara dela Coitadinha da Samara, já estou com pena dela Coitadinha da Samara, já não aguenta mais E bora dançar, porró O nome dele é Mineirinho Show É pra dançar Fim de semana saiu pra cantar forró E hoje canto o som caboclo arrojado A mulherada gruda no meu pé Faça o que eu quiser quando eu canto a Samara E a patricinha vai entrando no salão Olha e me diz, eita forrozão Foi nesse dia que eu quase me arrebentei Na carinha da Samara, vou bater mais uma vez Tome que tome que tome na cara dela Tome que tome que tome na cara dela Tome que tome que tome na cara dela Coitadinha da Samara, já estou com pena dela Tome que tome que tome na cara dela Tome que tome que tome na cara dela Tome que tome que tome na cara dela Coitadinha da Samara, já estou com pena dela Vai, Samarena, bota pra rua Alô meu parceiro Gilvã Silva Olha mais um aí ó E o nome dele é Bimirinho Show É pra dançar Comprei uma fazenda no interior Todo final de semana É pra lá que eu vou Já chamei os meus amigos Convidei a mulherada Só vai rolar o uísque Cê vai gergelar da mulherada E enroquece o som do meu paredão Vai subindo e vai descendo Rebolando até o chão Ficando tudo doido Subindo em cima da mesa Dançando e tirando a roupa Toma banho e cerveja Festa na minha fazenda É a maior condição Tem um Mineirinho Show Pra tocar nos paredão Presta na minha fazenda, é a maior condição Tem um mineirinho show pra tocar nos paredão Alô meu amigo, meu parceiro Batista, MB2 Produções Comprei uma fazenda no interior Todo final de semana, é pra lá que eu vou Já chamei os meus amigos, convidei a mulherada Só vai rolar o uísque, cerveja gelada Mulherada enroquece com o som do meu paredão Vai subindo e vai descendo, rebolando até o chão Ficando tudo doido, subindo em cima da mesa Passando, tirando a roupa, toma banho, cerveja Presta na minha fazenda, é a maior condição Tem um mineirinho show pra tocar nos paredão Tem um mineirinho show pra tocar nos paredão Presta na minha fazenda, é a maior condição Tem um mineirinho show pra tocar nos paredão Presta na minha fazenda, é a maior condição Tem um mineirinho show pra tocar nos paredão Presta na minha fazenda, é a maior condição Tem um mineirinho show pra tocar nos paredão Presta na minha fazenda, é a maior condição Tem um mineirinho show pra tocar nos paredão Presta na minha fazenda, é a maior condição Tem um mineirinho show pra tocar nos paredão Presta na minha fazenda, é a maior condição Tem um mineirinho show pra tocar nos paredão É claro, usa aquele abraço pro padrão, tá mojou? Mineirinho sou, é pra dançar! Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu vou pedindo, o botequeiro vai descendo E eu vou pagando e a mulherada vai bebendo Elas bebem tudo que põe na minha mesa Não tem frescura, nossa que beleza Só eu de homem com esse monte de mulher A minha casa hoje vira um cabaré De madrugada ninguém é de ninguém Eu pego a solteira e a casada vai também Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais E a mulherada bebe, bebe muito mais E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu vou pedindo, o botequeiro vai descendo Eu vou pagando e a mulherada vai bebendo Elas bebem tudo que põe na minha mesa Não tem frescura, nossa que beleza Só eu de homem com esse monte de mulher A minha casa hoje vira um cabaré De madrugada ninguém é de ninguém Eu pego a solteira e a casada vai também Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Alô meu empresário Júlio Batista, tamo junto NB2 Produções, alô Batista Bota pra voer, papai Alô, meu parceiro, paga os teclados Olha mais um aí Essa é boa demais, meu amigo Rapaz, eu tô vendendo antena demais Tô precisando de mulher pra trabalhar É que eu tenho muita antena pra montar Ela vende quatro e ganha uma montada Não vai faltar serviço pra essa mulherada A empresa é pequena, mas o negócio é grande E divulgando e divulgando vai crescendo A minha fama correu no Brasil inteiro Toda mulher que me conhece tá querendo Ela vende quatro e ganha uma montada Não vai faltar serviço pra essa mulherada Ela vende quatro e ganha uma montada Não vai faltar serviço pra essa mulherada Ela vende quatro e ganha uma montada Não tem mais mulher no Brasil desempregada Rapaz, a empresa que eu montei Tô dando serviço pra toda mulherada, hein? Vai que foda! Tô precisando de mulher pra trabalhar É que eu tenho muita antena pra montar Ela vende quatro e ganha uma montada Não vai faltar serviço pra essa mulherada A empresa é pequena, mas o negócio é grande E divulgando e divulgando vai crescendo A minha fama correu no Brasil inteiro Toda mulher que me conhece tá querendo Ela vende quatro e ganha uma montada Não vai faltar serviço pra essa mulherada Ela vende quatro e ganha uma montada Ela vende quatro e ganha uma montada Não tem mais mulher no Brasil desempregada Vem mulherada, vem mulherada O nome dele é Mineirinho Show É pra dançar Mineirinho Show É pra dançar Alô minha galera do Estado do Maranhão A vida aqui não está chegando Olha chegou o cowboy da nova geração Todo estiloso pagando de gatão A mulherada gosta, a mulherada quer Se cowboy não perde tempo ele só gosta de mulher Olha chegou o cowboy da nova geração Todo estiloso pagando de gatão A mulherada gosta, a mulherada quer Se cowboy não perde tempo ele só gosta de mulher Quando ele chega no forró Todo estiloso a mulherada logo grita Que cowboy gostoso com sua pose de batana Estiloso pra valer Cowboy da nova geração Tá botando pra morrer Quando ele chega no forró Todo estiloso a mulherada logo grita Que cowboy gostoso com sua pose de batana Estiloso pra valer Cowboy da nova geração Tá botando pra morrer Olha chegou o cowboy da nova geração Todo esse louco pagando de gatão A mulherada gosta, a mulherada quer Esse cowboy não perde tempo, ele só gosta de mulher Olha, chegou o cowboy da nova geração Todo esse louco pagando de gatão A mulherada gosta, a mulherada quer Esse cowboy não perde tempo, ele só gosta de mulher Alô minha galera da Bahia Alô minha galera de Minas Gerais Quando ele chega no forró, todo estiloso A mulherada logo grita Que cowboy gostoso com sua pose de batana Estiloso pra valer Cowboy da nova geração Tá voltando pra voer Quando ele chega no forró, todo estiloso A mulherada logo grita Que cowboy gostoso com sua pose de batana Estiloso pra valer Cowboy da nova geração Tá voltando pra voer Olha, chegou o cowboy da nova geração Todo esse louco pagando de gatão A mulherada gosta, a mulherada quer Esse cowboy não perde tempo, ele só gosta de mulher Olha, chegou o cowboy da nova geração Todo esse louco pagando de gatão A mulherada gosta, a mulherada quer Esse cowboy não perde tempo, ele só gosta de mulher Alô minha galera do Piauí Alô minha galera do Mato Grosso Tão chegando Mineirinho sou É pra dançar Alô meu parceiro Alô meu parceiro Gleito Solima Alô galera Marcelinho do Ferrol Aquele abraço Peguei meu violão Pra desabafar A tristeza do meu coração Quando lembro das noites lindas Estrelas lá no céu Pra brilhar Iluminando o nosso prazer Sentindo o que ninguém mais sentia Amando por você Fiz essa linda canção Pensando em nós dois Eu e o meu violão Cantando pra você Lembrando dos lindos momentos Que vivemos a cada amanhecer E o meu coração bate forte no peito com grande emoção Sentindo o que um dia eu sentia Quando estava com você E o meu coração bate forte no peito com grande emoção Sentindo o que um dia eu sentia Amando por você E o meu coração bate forte no peito com grande emoção É mineiro show falando de amor Peguei meu violão Peguei meu violão Pra desabafar A tristeza do meu coração Quando lembro das noites lindas Estrelas Estrelas lá no céu Estrelas lá no céu Pra brilhar Iluminando o nosso prazer Sentindo o que um dia eu sentia Sentindo o que ninguém mais sentia Amando por você Fiz essa linda canção Pensando em nós dois Eu e o meu violão Cantando pra você Lembrando dos lindos momentos Que vivemos Que vivemos A cada amanhecer E o meu coração Bate forte no peito com grande emoção Sentindo o que um dia eu sentia Quando estava com você Iê, 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 iê E o meu coração Bate forte no peito com grande emoção Sentindo o que um dia eu sentia Amando por você Iê, iê, iê Alô, meu Pernambuco Tamo chegando Alô, minha galera do Ceará Tamo junto Me lava pra cama Me dá seu carinho Seu calor Me diz que me ama Eu quero te dar Todo o meu amor Menino show É pra dançar Menina, o seu jeito me fascina Seu olhar me alucina E me enche de paixão Eu amei Nesse seu corpo desenhado Que me leva ao pecado Estou perdendo a razão Quero ser Dono dos seus sentimentos Quero viver seus pensamentos E domar seu coração Por que está sempre em meus caminhos Será que o destino Te colocou em minhas mãos É, me leva pra cama Me dá seu carinho Me dá seu carinho O seu calor E diz que me ama Eu quero te dar Todo o meu amor Me leva pra cama Oh, oh, oh Me dá seu carinho E o seu calor E diz que me ama Oh, oh, oh Eu quero te dar Todo o meu amor Menina, o seu jeito me fascina Seu olhar me alucina E me enche de paixão Gramei Nesse seu corpo desenhado Que me leva ao pecado Estou perdendo a razão Quero ser Dono dos seus sentimentos Quero viver seus pensamentos E domar seu coração Por que está sempre em meus caminhos Será que o destino Te colocou em minhas mãos É, me leva pra cama É, me leva pra cama Oh, oh, oh Me dá seu carinho O seu calor E diz que me ama Oh, oh, oh Eu quero te dar Todo o meu amor Me leva pra cama Oh, oh, oh Me dá seu carinho O seu amor E diz que me ama Oh, oh, oh Eu quero te dar Todo o meu amor É Mineirinho Show Tô falando de amor Oh, 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 oh Se inscreva no canal Sai, me deixa em paz Sai de uma vez do meu coração Não, não, não quero mais Viver com essa paixão Vai embora da minha vida de uma vez O que você me fez, não tem perdão Brincou com meus sentimentos Magou meu coração Não dá pra viver assim Às vezes tão perto de mim Muitas vezes tão longe Aonde você se esconde Por que me faz sofrer assim? Por que me faz sofrer assim? Sai, me deixa em paz Sai de uma vez do meu coração Não, não, não quero mais Viver com essa paixão Vai embora da minha vida de uma vez Que você me fez Que você me fez, não tem perdão Brincou com meus sentimentos Magou meu coração Não dá pra viver assim Às vezes tão perto de mim Muitas vezes tão longe Aonde você se esconde Por que me faz sofrer assim? 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 Sai, me deixa em paz Sai de uma vez do meu coração Não, não, não quero mais Viver com essa paixão Sai, me deixa em paz Sai, me deixa em paz Sai de uma vez do meu coração Não, não, não quero mais Viver com essa paixão O nome dele é Minirinho Show É pra dançar Sinta o som Sinta o som Sinta o som Alô meu parceiro Rafa Gomes O Swing Mine. Tamo junto! Sinta o som Sinta o som Sinta o pancadão A pesada venha bruta Bota pra premer no chão Sinta o som Essa é a peca da Ossum Que é diferente Que conquista a mulherada Sinta o som Sinta o pancadão A pisada véia bruta bota pra tremer no chão Sinta o som, essa é a pegada O sungue é diferente que conquista a mulherada Passei lá na Bahia o meu CD já estourou Dança titia, vovó e vovô E no norte de Minas agitando a mulherada Sinta o som, essa é a pegada Passei lá na Bahia o meu CD já estourou Dança titia, vovó e vovô E no norte de Minas agitando a mulherada Sinta o som, essa é a pegada Sinta o som, sente o pagadão A pisada véia bruta bota pra tremer no chão Sinta o som, essa é a pegada O sungue é diferente que conquista a mulherada Sinta o som, sente o pagadão A pisada véia bruta bota pra tremer no chão Sinta o som, essa é a pegada O sungue é diferente que conquista a mulherada Alô, Rafa Gomes, essa música é porreta em paz Bora pra lançar O nome dele é Mineirinho Show É pra dançar Passei lá na Bahia o meu CD já estourou Dança titia, vovó e vovô E no norte de Minas agitando a mulherada Sinta o som, essa é a pegada Passei lá na Bahia o meu CD já estourou Dança titia, vovó e vovô E no norte de Minas agitando a mulherada Sinta o som, essa é a pegada Sinta o som, sente o pagadão A pisada véia bruta bota pra tremer no chão Sinta o som, essa é a pegada O sungue é diferente que conquista a mulherada Sinta o som, sente o pagadão A pisada véia bruta bota pra tremer no chão Sinta o som, essa é a pegada O sungue é diferente que conquista a mulherada Música Alô meu parceiro Coringuino Forró Obrigado aí patrão, essa música é linda demais Música Eu já tô preparando o nosso cantinho Do jeito que você sempre sonhou Na porta um tapete de bem-vindos E na janela a aguinha provei de amor Na estante tem porta-retrato com a porta do primeiro beijo Na sala aquele carpete que você viu e gostou Pequenos detalhes a gente arruma com o tempo O importante é que aqui nessa casa habita o amor Meu e seu, seu e meu, nosso amor As paredes pintadas da cor preferida Até o nosso gosto é igual E se faltar dinheiro, a gente da gente Tem crise entre qualquer casal Não faz mal A nossa riqueza sentimental Não faz mal Minha mega cena, meu primo ideal É você É você É você Eu já tô preparando o nosso cantinho Do jeito que você sempre sonhou Na porta um tapete de bem-vindos E na janela a aguinha provei de amor Na estante tem porta-retrato com a porta do primeiro beijo Na sala aquele carpete que você viu e gostou Pequenos detalhes a gente arruma com o tempo O importante é que aqui nessa casa habita o amor Meu e seu, seu e meu, nosso amor As paredes pintadas da cor preferida Até o nosso gosto é igual E se faltar dinheiro, a gente da gente Tem crise entre qualquer casal Não faz mal A nossa riqueza sentimental Não faz mal Minha mega cena, meu primo ideal As paredes pintadas da cor preferida Até o nosso gosto é igual E se faltar dinheiro, a gente da gente Tem crise entre qualquer casal Não faz mal Não faz mal A nossa riqueza sentimental Não faz mal Minha mega cena, meu primo ideal É você Você É você Eita musiquinha boa, hein O dobro dele é Mineirinho Show É pra dançar Hoje eu vou pra balada, vou me divertir Vou pegar as piriguete, chamar elas pra sair Hoje eu tô virado nos oitenta O meu coração tá aqui, tá aqui, não aguenta Hoje eu vou pra balada, vou me divertir Vou pegar as piriguete, chamar elas pra sair Hoje eu tô virado nos oitenta O meu coração tá aqui, tá aqui, não aguenta Hoje eu vou pra barra Hoje eu tô solteiro Vou pegar a mulherada, vou sair fazer fizer Hoje eu tô na mesa 10, tô pra lá de Bagdá Agora eu tô solteiro e ninguém vai me segurar Hoje eu vou pra barra Hoje eu tô solteiro Vou pegar a mulherada, vou sair fazer fizer Hoje eu tô na mesa 10, tô pra lá de Bagdá Agora eu tô solteiro e ninguém vai me segurar Agora eu tô solteiro Agora eu tô solteiro Vou pegar a mulherada, vou sair fazer fizer Agora eu tô solteiro e ninguém vai me segurar Eu tô na mesa 10, tô pra lá de Bagdá Agora eu tô solteiro Agora eu tô solteiro Vou pegar a mulherada, vou sair fazer fizer Agora eu tô solteiro e ninguém vai me segurar Eu tô na mesa 10, tô pra lá de Bagdá O alojão especial pra minha galera da minha cidade natal Água boa, Minas Gerais Hoje eu tô pra parra, hoje eu tô solteiro Vou pegar a mulherada, vou sair fazer piseco Hoje eu tô na mesa dessa, tô pra lá de Bagdá Agora eu tô solteiro e ninguém vai me segurar Hoje eu vou pra parra, hoje eu tô solteiro Vou pegar a mulherada, vou sair fazer piseco Hoje eu tô na mesa dessa, tô pra lá de Bagdá Agora eu tô solteiro e ninguém vai me segurar Agora eu tô solteiro, agora eu tô solteiro Vou pegar a mulherada e vou sair fazer piseco Agora eu tô solteiro e ninguém vai me segurar Eu tô na mesa dessa, tô pra lá de Bagdá Agora eu tô solteiro, agora eu tô solteiro Vou pegar a mulherada, vou sair fazer piseco Agora eu tô solteiro e ninguém vai me segurar Eu tô na Milandé, tô pra lá de paguejar